Fala minha rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ibeiro e vamos a mais uma resolução de questão aqui do canal Matemática falando da prova da ESA aplicada em 2022, questão de número 10, beleza? Então chega mais que a questão diz assim em seu enunciado, olha só, para avançar ao rancho, oito soldados, entre eles o soldado alfa e o soldado bravo, são colocados em fila, pode-se afirmar que a probabilidade desses dois militares ficarem juntos é, então vamos lá, eles tem que ficar juntos, certo? Então eu vou começar aqui ordenando nas duas primeiras posições desses caras, beleza? Então quantas possibilidades eu posso colocar aqui em primeiro lugar na fila? Duas possibilidades, eu coloco alfa, coloco bravo e aqui na segunda uma possibilidade, eles estão juntos, certo? Agora eu vou colocar aqui os demais soldados, que aí eu vou ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis posições e aí essas seis posições podem permutar tranquilamente, né? Então aqui eu vou ter seis posições, na verdade seis soldados que podem ocupar essa posição, depois cinco, depois quatro, depois três, depois dois, depois um. Assim, se você for reparar, eu tenho aqui que essa multiplicação é seis fatorial, certo? Agora galera, o que eu quero que vocês se atentem é o seguinte, o soldado alfa e bravo, eles precisam ficar juntos, certo? Esses dois soldados têm que ficar juntos, mas não necessariamente começando a fila. Então, olha só, eles podem ocupar essa primeira posição aqui, que eu vou chamar de posição 1. Só que eles também poderiam ocupar essa posição aqui, que eu vou chamar de P2. Assim como eles poderiam ocupar essa posição aqui, que eu vou chamar de posição P3. Assim como eles poderiam ocupar essa posição aqui, que eu vou chamar de P4. Essa posição aqui, que eu vou chamar de P5. Essa posição aqui, que eu vou chamar de P6 E essa posição aqui, que eu vou chamar de P7 O que são esses P1, P2, P3, P4? São todas as posições que esses caras podem ocupar, estando juntos Então existem sete possibilidades de posições que eles também podem permutar, certo? Então qual vai ser o meu total de casos favoráveis? Porque sim, eu quero falar de probabilidade De probabilidade são casos favoráveis dividido por todos os casos possíveis Casos favoráveis então, 2 vezes 1, 2 vezes 6 fatorial Vezes as sete posições que eles podem ocupar, perfeito? Mas se você lembra, lá quando a gente fala de análise combinatória 7 vezes 6 fatorial é igual a 7 fatorial Na verdade, então eu posso trocar isso aqui por 2 vezes 7 fatorial E quantos são os meus casos possíveis? Ou seja, o total de permutações que podem acontecer Você tem 8 posições, todo mundo pode trocar de lugar Então o total de casos possíveis é 8 fatorial Então qual vai ser a minha probabilidade? A minha probabilidade de alfa e bravo estarem juntos Vai ser casos favoráveis, que aqui, 2 vezes 7 fatorial Dividido pelo total de casos possíveis, que vai ser 8 fatorial E aí agora eu posso expandir esse 8 fatorial aqui, né? Então isso vai ficar 2 vezes 7 fatorial Dividido por quanto? Dividido por 8 vezes 7 fatorial Agora eu tenho 7 fatorial no numerador e denominador Divido os dois E aí vai sobrar quem? 2 para 8, né? Então a minha probabilidade vai ser de 2 para 8 Simplificando numerador e denominador por 2 Eu tenho aqui 1 quarto é a fração equivalente a 2 oitavos E 1 quarto, olha só, você tem 1 real Você quer dividir em 4 moedas o mesmo valor Essas moedas vão valer quanto? 0,25, ou seja, 25 centavos 0,25 escrevendo em porcentagem é o mesmo que 25% E bate para a gente aqui o gabarito Letra C Show de bola, rapaziada Questão bonita, né? Questão bonita, questão bem legal Bem fácil de trabalhar E que eu espero que possa ter te ajudado bastante aqui na sua preparação, beleza? Então deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal se não é inscrito ainda Ativa o sininho das notificações Para sempre ser avisado assim que o Matemática tiver um novo conteúdo E a gente se vê numa próxima muito em breve, valeu? Tamo juntas Tchau, tchau Tchau, tchau